A gente, desde o princípio, quando a gente se reuniu, nossa preocupação também era esse questionamento como a gente iria montar essa logística. E aí, por isso que existiu o termo de ajustamento entre as partes, aqui o termo de compactuação mútua entre os três municípios. E aí, de fato, após esse termo, a gente viu a necessidade de ter essa dotação orçamentária para manter as despesas da casa de apoio em João Pessoa. E o que ficou estabelecido é a seguinte forma. Tudo na casa está sendo dividido. E aí, dividido de que forma? A gente sabe que, por exemplo, com aluguel, a gente não vai dividir para os três, porque é uma nota só. Então, como ficou a situação? Terá despesa mensalmente e cada nota fiscal será tirada no valor correspondente do município de acordo com as despesas. Isso já ocorreu agora em toda a infraestrutura da casa de imóveis. Então, o Geroncio Júnior ficou com a parte das camas, a gente ficou com o TCL, todos os TCL de cozinha, Paulo César foi com a parte de organização de mesas, de outras coisas também, logística da casa. Então, tudo foi dividido entre partes iguais para cada município, cada um fazendo a sua conta. Cada município terá, na casa de apoio, a participação de um funcionário. E aí, tanto eu como Paulo César, iremos entrar também com a questão do combustível, de um transporte que vai ficar à disposição da casa, que está sendo cedido pelo município de São Francisco, com o UNO, e esse UNO vai servir para que possa percorrer a capital João Pessoa com algumas pessoas que precisam ir para os hospitais. A casa é muito bem localizada, é próximo ao Hospital Laureano, é um quarteirão só do Hospital Laureano. Você, tanto na casa, Levy e Leonardo, a gente consegue ver a caixa d'água do Hospital Laureano, que é onde as maiores casas são dirigidas ao Laureano. São Francisco e Santa Cruz já tem uma van aparecida nesse exato momento. Nós estamos agora licitando uma van nova para o povo de Aparecida, vai ganhar também de presente essa van, da gestão nossa aí, para que possa fazer esse transporte. Santa Cruz vai se organizar, São Francisco vai se organizar também com uma van. A gente vai ter três vans viajando para João Pessoa semanalmente. Um dia vai São Francisco, na segunda vai São Francisco, na terça vai Santa Cruz, na sexta vai Aparecida. Então, a gente vai estar barateando também os custos dessas reais fora do domicílio e garantindo uma melhor qualidade de atendimento ao povo da nossa cidade. Então, toda essa logística, Levy, ela foi pensada no sentido de, de fato, diminuir custos e garantir um bom atendimento à população de Aparecida. E acredito muito que entre João Neto, Júnior de Geronça e Paulo César, essa parceria, enquanto a gente estiver nas gestões, ela vai continuar. E o projeto de lei nos garante que isso não possa acabar uma vez qualquer um dos outros prefeitos saindo da gestão posterior.